O serviço cristão irmão, exige responsabilidade, eu resumiria esse tópico nisso, já viu quando o pastor vai preparar os cursos, o pastor que está envolvido em várias atividades, os irmãos do apoio não vêm, faltam, deixa o pastor na mão, está o pastor mexendo na mesa de som, coitado, só mexe em livro de grego, de hebraico, agora tem que ir mexendo nessa parafernalha, ele não sabe, aí apaga a luz, ele fica perdido, não disseram para ele que ele tinha que ser formado, ele tinha que ser eletricista também, não basta só trabalhar duro, não basta somente iniciar, é necessário ter responsabilidade, pois fomos convocados para competir até o final, a analogia de Paulo nos leva a comparar com os atletas que podem ser vistos correndo, faça sol ou faça chuva, se submetendo a rigorosas provas olímpicas, comprometidos a seguir até o fim, independente dos obstáculos e se puser diante deles. Duas perguntas, iremos nos mostrar, iremos nós mostrar semelhante perseverança? Temos também tamanha responsabilidade como esses atletas? Estamos dispostos a sofrer cansaço? E deixar o conforto? Em nome do serviço cristão? Agora, quarto e último, caso a goleada já esteja 4 a 0 para o Senhor, a motivação para o trabalho, agora trataremos das motivações para o serviço, em 2 Coríntios, refletindo sobre a morte, Paulo revela algo sobre suas motivações, olha que coisa linda, 2 Coríntios 5,9, Portanto, trabalhamos, pois que muitos, muito, quer presentes, quer ausentes, desejamos ser-lhe agradáveis, nessa passagem a palavra trabalhar, vem de um termo grego, cujo significado é, aspiração por honrar algo, Paulo está dizendo aqui, qual e quem eram suas motivações para o trabalho? Cristo, Paulo está dizendo que trabalha para agradar, para ganhar a aprovação do Senhor, ele emprega todos os seus esforços na obra, tendo em vista esse alvo, honrar o Senhor, aspiração por honrar algo, se você se acha incapaz, ou você se acha muito duro, ou você se acha difícil perseverar, é porque você está focando no alvo errado, está com os olhos na performance, no aplauso dos homens, em alguma outra coisa, e Paulo diz, não, a motivação para o meu trabalho, é honrar Cristo, glorificar Cristo, olhe para Cristo, meu irmão, fosse comprado por bom preço, olhe para o rebanho que Cristo comprou com o seu sangue, e pastorear Ele, veja a igreja que Ele comprou com o seu sangue, é a Ele quem você honra, temos um reino, temos um rei, e é esse que honramos, Paulo usa o mesmo termo em Romanos 15, vim dizendo, e desta maneira, me esforcei, aspirei, pela honra, por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido anunciado, podemos parafrasear esse texto assim, esforcei-me em grande medida, pela honra de pregar o Evangelho, onde Cristo não tinha sido nomeado, a ideia é que, irmão, servir no reino é uma honra, pregar aqui é um privilégio, ajuntar essas cadeiras é um privilégio, preparar toda a estrutura da viná, que é um privilégio, é uma honra, para seres indignos como nós, portanto, para que aquele nome receba o lugar mais alto, de prominência, Cristo, nós trabalharemos, arduamente, e incansavelmente, e perseverantemente, o ponto aqui, é que para Paulo, o serviço cristão, era um privilégio muito grande, olha só, uau, Paulo sabia, que através da obra, Cristo seria glorificado, essa é a motivação, Cristo ser glorificado, essa é a nossa paixão, na nossa conferência, que fizemos agora em novembro, old school, eu preguei, qual é a nossa missão, em vida, a glória de Deus, a glória de Deus como missão, eu descobri que você deve amarrar, o cadarço de um sapato, para a glória de Deus, tudo visa a glória de Deus, cada movimento, a ação nossa, dentro da esfera do reino, não tem outra finalidade, o próprio Jesus na cruz, olha que pedido egoísta, pai me glorifica, nossa, para que isso aqui é? para que eu te glorifique, na minha glorificação, o quê? eu quero que tu me glorifique, para que na minha glorificação, eu te glorifique, ele desejava ser glorificado, pela única razão, que na sua glorificação, ele glorificaria o pai, eu fiquei três dias só nisso, tonto, Deus do céu, o homem ansiava ser glorificado, só para que o pai fosse glorificado, na sua glorificação, eu falei, isso aqui é a razão da existência humana, quanto mais da igreja, glorificar, o universo foi criado para a glória de Deus, até a queda, foi para a glória de Deus, não, heresia, a vista, não, como conheceríamos todos os atributos, com essa força, se não fosse a queda, a justiça, a ira, a santidade, a misericórdia, como Cristo iria se encarnar, tudo isso visava o quê? Deus ser glorificado, então filho, lava a panela, busca gente, visita enfermo, prega o Evangelho, faz missões no Nepal, com essa motivação, honrar aquele que por nós morreu, e ressuscitou, que por nós morreu, que por nós morreu, que por nós morreu,